e salve galera beleza voltamos com mais lost eidolon simbora mano fazer a missão da história sem perder tempo vamo lá eu recrutei uns personagens e gastei os últimos pontos que faltavam de é prestígio ponto de amizade sei lá o nome dessa parada vambora quem tiver chegando mede aquele likezão no vídeo comenta aí galera o estado de leroyal robin what's the situation in liriyar it's not good it's like a totally different city from when we were there the people who live there have been taking off the second they see our soldiers it's made it hard to gather information that bad yeah i actually had to tell our guys on the streets to start patrolling without armor what the hell happened here balistar's troops had a pretty strict curfew most of the citizens were barely allowed out of their homes and anyone who slipped up were either beaten robbed or both so much for standing up to tyranny it sounds like it was mostly bored soldiers being stupid but they didn't get much pushback from above that's what happens when you let too many things slide unbelievable i barely recognize benario anymore it's not benario doing this it's balistar and his little band of killers he raised taxes too you know after he killed abramo apparently he's been squeezing all of florian dry that's why they won't look us in the eye here tell the troops about this make sure everyone knows the populace here is off limits keep a close eye on it right and let the people know that we're here to stop the man who was oppressing them maybe that'll ease the situation you got it cap ae é o balastar tá se tornando o imperador tão cruel quanto o imperador que a gente enfrentou isso já era sabido nos vídeos passados vambora ae é o marxell marxell do you have a moment marxell certainly what's wrong balistar rain it's even worse than we thought the temperature on the streets is dangerously high i'm aware it's not a situation we can resolve overnight but we can resolve it the most important thing right now is not to repeat balistar's mistake right i put robin in charge of keeping our people under control good it'll take time to demonstrate that we're not the same as them but we also can't afford to stay here long i sense a suggestion coming i think i should stay behind here for a while someone needs to help this place get back on its feet marxell lyriar is important even after all it's been through it's a city with a tremendous population and considerable resources it's also a stronghold we've breached twice so we know how to defend it and symbolic significance aside we need a place like this we're on a winning streak right now but there may come a day when that isn't the case should the worst come to pass lyriar can give us a safe place to fall back to you know now that i think about it you haven't left my side since linetta i suppose that's true well you're right about one thing i'm bound to start messing things up again soon so try not to be gone too long i'll be back before you know it in the meantime here for you a book it's poetry a few of my favorites i hope they put your heart at ease they always do for me thank you we can talk about our favorites when you get back looking forward to it oh before i forget andrea was looking for you andrea wants to talk to me now i know the whole world's been turned upside down she said she had something important to discuss hmm all right i'll go see what's going on okay cara mais uma missão secundária pensei que tivesse acabado todas yes seus planos para ler oi pudisse peraí vamos fazer esse diálogo inútil aí pronto fizemos um diálogo inútil vamos lá seus planos para leroyal leroyal re so what sort of work will you be doing in liriyar the list keeps getting longer roads to repair markets to reopen food and water shortages right now the city is like a disassembled puzzle all the pieces are there they just need putting together let me know if you need anything for me what i need is a duplicate of myself have you thought about recruiting some help i don't want to be even more of a burden i might have an idea okay falar com lenaard vambora pensei que tinha acabado mano mais missão para gente fazer mais secundária vamos lá what is it os planos de martiel i guess you've heard marshall is planning to stay in liriyar i have i'm heartened to hear it after two years of occupation liriyar is a mess if anyone can sort things out it's lady marshall so does that mean you're going with her i had contemplated it but someone must oversee spycraft and intelligence work here um cara você devia ficar puta merda você devia vir comigo vou deixar ele vir comigo vai you should come with me marshall can manage on her own but i depend on your service and your friendship i'm well i don't want to say surprised but thank you that is gratifying to hear i've shielded marshall for long enough it's time she spread her wings and time that i respect that okay i just hope she'll be careful careful what there is a resilient city but resilience takes many forms there will be some become a custom to the present chaos found ways to profit from it they will resist her i only hope she is real ae a gente pegou a amizade com lenaard agora é eu não eu não queria que ele fosse embora né ele é um mago é um mago que tá desde o começo então eu preferi preservar amizade com ele né se a marchelle for sair do grupo a gente tem tipo dois healers no caso lennard e o albrecht são os únicos magos bons que a gente tem yes as opiniões lennard i talked to lennard oh god i haven't gotten around the telling him yet he'll be dropping everything to follow me i suppose actually he already knew but how it's lennard i see and he's not planning to follow you he says it's time you spread your wings oh lennard he is worried though for my safety you mean he says there are factions in the city that will try to stop you from making things better there will always be those who seek to profit from misery but you needn't worry i have no intention of engaging with them i plan to simply eradicate them all together oh in that case happy hunting okay amizade com ela aumentou também beleza a gente ganhou com os dois legal mano legal é assim que é legal vou falar com a andrea yeah que ela quer andrea você me chamou que essa menina que é comigo mano eden i need a favor you have to hear me out and you can't say no o louco all right all right calm down what do you need so badly that you're this riled up i heard marshall is planning to stay in liriar please have sarah stay with her how do you know about that already i only just heard myself i overheard lennard talking about it now will you do it or not andrea one of the scouts who helps her gather ingredients got injured in the last battle he's fine but it reminded me that we're right back in the thick of it now even the safest soldier isn't safe sarah isn't suited for this life it was true back then and it's just as true now she's been lucky to survive this long there's no telling what could happen in the future and this war's just getting started if she can be somewhere away from the action even if it's just a little bit safer i'll take it don't you think it's time for that did you discuss this with sarah i know how you feel but we should ask sarah before making a no please don't i'm asking you to make a decision caramba cara concordo com ela mano eu concordo com ela a irmã dela vai ficar mais segura em leroiá vou colocar a irmã dela leroiá ok i'll do it really 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 i understand where you're coming and if she's safe i don't have to worry about you getting distracted thank you i knew i could count on you ae beleza é o seguinte mano motivo de eu ter escolhido isso é simples é se eu pudesse escolher pro leon que é o irmão que morreu ficar seguro e eu escolheria né se eu fosse o personagem eden eu soubesse que meu irmão não tava seguro do meu lado eu escolheria pra ele ficar seguro em outro lugar então meio que foi uma escolha básica a sério tá aqui eu acho e um diálogo com ela aqui vamos ver se ela ficou se ela ficou puta com a gente e cara em leroiá e aí eu acho que ela não gostou não e ela falou respeito comandante superior e ela não gostou muito não aí eu recrutei essa mulher aqui essa eris aqui para ela se redimir dos pecados dela e recrutei a mulher cega também galera tinha falado antes que eu recrutei os personagens aqui vamos lá eu recrutei a levana que é uma maga das trevas eu achei que ela fosse uma maga normal recrutei e aqui recrutei a eris e só eu tô a fim de fazer amizade com nenhuma delas ainda vamos continuar aqui mano não tem mais ponto nenhum vambora e aí o porte limpo capítulo 20 caramba albrecht o que está acontecendo no balistar according to reports he has yet to capture hollisberg marcus the former head of house seagwolf has been killed but his brother emmerich is still putting up a fight guess there's still a few brave people left in the world just because they've managed to hold out until now doesn't mean they can do it forever not to mention there's always the chance balistar will give up on hollisberg and turn his attention towards us just remember your training and follow your orders do that and balistar won't be a problem que é isso filha now if you're through trading commentary can we discuss our next move until now i figured we'd mostly rely on the element of surprise though i thought for sure balistar would have moved against us by now sounds like good luck to me hopefully now we just have to figure out how to use it what do you think of forming an alliance an alliance marshall mentioned that balistar began ruling like a tyrant after his coup against abramo my dabble that was why the seagwolves rebelled in the first place but they can't be the only ones dissatisfied with this state of affairs albrecht did you not hear anything i just said our troops are more than ready for this we don't need anyone else's cara ele tá certo clara o albrecht tá certo let's hear him out and then make a decision albrecht albrecht the decision is obvious you just don't like it continue it's safe to assume the seagwolves aren't alone in their discontent for balistar's rule and yet none of the other lords have risen up most likely that's a result of how ruthless he's been about stamping out any hint of opposition but what do you suppose they're saying now that he's hesitating toward us and getting his ass kicked at hullisberg precisely we have a brief window here if we extend the lords in offer i believe they'll accept there we heard him out and i can already tell you where that story ends how many times do i have to say this i can handle balistar on my own clara no one here is questioning your skills but charging headfirst into balistar would make for one bloody fight even if we win if there's a way around that i think it's worth a try i knew you didn't have the stomach for this always looking for some clever angle i'll say this once we can't trick our way out of every fight waiting around for the safer choice is the best way to let golden opportunities pass you by i hear you clara but squaring up against balistar is about as far from a golden opportunity as it gets besides this alliance thing is still a long shot anyway if it falls through you'll get your fight one way or the other just be patient a little longer do what you want just don't come crying to me if you're planning a meet hasets would be the best place should put our hosts at ease to be on their own home turf and it sets us up to strike at balistar sounds like a plan then the allied summit will be held at hasets send a messenger and start making preparations we've got no time to waste dismissed there you are albrecht we're ready to move remember this place it's where we first met oh yes i recall that creature we met as well uma cobra anaspida standing here i can't help but think it feels like fate we're lucky to have you especially considering everything we've been through since we should be off the lords await oh karell pow matthias alexandre and even katarina one by one the high houses joined forces with eden's cause ostensibly they gathered to avenge the late king abramo but their true motivation was plain for all to see the protection of their own wealth and power from balistar's iron heel of such fickle things was the alliance against balistar born and by unanimous consent eden chosen as its high commander caramba how fair the summit não conseguimos better than expected they all signed without incident makes sense i guess they don't have much choice if i were you i wouldn't put much faith in that little scrap of paper easy come easy go and all don't get me wrong it's a good story all of artemesia united under common purpose till that purpose is met anyway then out come the knives we'll worry about that later won't have to they won't have the balls or the knives for that matter what do you mean when your family owns a lot of land they make your name really big on the maps but that's not the same thing as having actual power empire fell these are just the lucky little piss ants who scurried out of the way so our great allied army is just an illusion i need time enough to train these idiots into something real it won't matter how many soldiers we have if i can't give an order and trust them to get it done how much time do you need a month you know that's pushing it balistar won't give us that long our new allies might not even be around by then even if they are convincing them to fall in line might not be easy then forget it i said from the start i'd rather stick with my own troops anyway perhaps we could arrange a memorial to king abramo we're talking about training what the hell is that supposed to as you say the alliance is an agreement between nobles we'll need a declaration to the public and if we expect them to fight for us we'll also need to make the case for overthrowing balistar so let us make an occasion of it commemorate abramo's death and in the same stroke announce the alliance to bring his killer to justice good idea a king like abramo deserves to be properly remembered a king like abramo deserves to be properly remembered a lot of time thinking about how not to lose one of these days you'll have to actually try to win caramba two years ago king abramo of house orcio brought the empire's cruelty to an end for his actions he was rewarded with a knife in his back and his killer's name is balistar fenice a new tyrant blinded by power and greed that is why i eden and five noble lords have gathered to bring justice to balistar and those who serve him to them i say this if you have any honor left at all surrender now those who choose to side with a monster will meet the same fate i see the alliance commemorated the death of king abramo and pledged to bring his murderer to justice bolstered by public support the alliance enjoyed a swell in solidarity but persuading the lords to buy their time would prove another challenge all together what news the majority voted to move immediately what are they thinking our troops outnumber balistars they think waiting would be a waste of time more importantly we don't have the resources to feed an army this size a difficult obstacle it's now or never if we try to delay this alliance crumbles before it's begun it's it's me fine clara it was always going to come to this balistar keeps his troops small for a reason they're elite hardened loyal these alliance troops don't have the experience to execute our maneuvers numbers are the only advantage we've got if we want to make use of that we need a simple battle no extra wrinkles so head on after all then that's right but balistar's learned some lessons too we can't count on him being reckless we'll have to draw him out onto the battlefield and how do you plan to do that castilian we steal his home right from under him castilian huh take that and he won't have a choice he'll have to respond then all we have to do is beat him you make it sound easy but you're right that'll draw him out of hullisberg for sure okay clara we'll try it your way albrecht notify the lords the alliance marches on castilian ae vete briga according to our scouts the general in command of castilian is hector hector that's a little surprising i didn't think balistar trusted him that much i've been puzzling over the same thing alas no answers yet esse hector é um cara do machado o senhor yeah we followed claire's instructions to the letter but there's something a little strange about all this cap what do you mean it's just the formation she has us in they're not like her she's got our forces all spaced out feels kinda sloppy imano we just got a message from the lords their troops are in position and the castle's surrounded where's hector no clue but if i know him he'll come out and greet us shortly you don't think he'll just hole up inside they're both bad options i'm betting he'll take the lesser evil i'm not sure i follow your logic robin you've deployed your troops like i've told you to right uh yeah good i'll only explain this once so listen up the alliance forces are lined up in straightforward formations so we're gonna go in messy to anyone up on those walls it'll look like we're the weak link whoa so all this is to lure hector out now you've got it of course as soon as the fighting starts they'll figure out what we're up to but if he does come out are you sure you're gonna be able to stop him as long as you don't get caught it won't matter one way or the other no matter what hector does the surprise should be enough to flip the momentum just be ready for whatever tricks he has up his sleeve right then we're all set let's move robin raise the signal we can start the offensive once we know where hector is i've got scouts in the alliance camps as soon as they send word eita porra caralho falhou listen up we're busting through move your asses and don't look back found him he can't afford to wait until the alliance shows up looks like he's coming to us let's dig in and capture them one by one like moths to a flame beleza beleza pensei que tinha falhado o nosso plano mas não falhou não deu certinho nosso plano deu certinho a gente tinha que esperar o cara chegar deu certo sim senhor o piturin vem aqui na frente porradaria galera porradaria vem cá o francisco vem pra cá vamos atrair os inimigos pra porradaria out of sight but not out of mind out of sight but not out of mind my blade is like a thunderstorm a assassina vem pra cá pelo canto as you come in e você pra cá vamos flanqueá-los você pode fazer isso você pode fazer isso vamos flanquear os inimigos hehehe as palavras vêm os daggers pra cá johanna você tem que ter e pra cá velho careca vá em frente abrita sua boca eu vou colocar um arroz pronto os inimigos não vão andar né vocês vão esperar a gente ah lá ah ele andou esse cara andou beleza mão divina buffou berserker tá esse berserker é só a gente não atacar ele seguinte a dalha tá muito dano mano eu precisava de algumas perguntas são worth dançar eu precisava pegar umas habilidades pra dalha pra ela poder irritar muito mais fortes inimigos manipulação das trevas silêncio névoa da escuridão sul da escuridão vou tacar sussurro nesse maluco aqui pronto agora eu vou matar ele com a dalha não se preocupe você não vai sentir uma coisa mata ele assassino pronto acabou albrecht vem pra cá albrecht vem pra cá eu vejo a forest isso não é o lugar isso não é o lugar que a gente vai morrer eu vou cuidar não se preocupe não se preocupe não se preocupe nesse inimigo nesse inimigo o ruim do berserker é que ele fica mais forte como você mande não se preocupe não se preocupe não se preocupe tá tá é o seguinte o bispo vai curar o cara ou não cara acho que eu vou atacar esse bispo mano na moral vou flechada normal toma podia ter matado podia vamos vir aqui vamos usar o trovão do não sei o que aqui vamos dar dano nos três pronto deu crítico ainda mano essa habilidade é boa tá agora é o seguinte o que nós fazemos aqui? como a gente faz pra esse cara aqui não matar os amiguinhos que a gente tem aqui vamos vir pra cá pra frente luz torrencial eu acho que eu mato o cara do lado ali sendo sincero vamos ver vai pegar nele mas o do lado morre não acredito morreu beleza contra-atacou tamo vivo deu tudo certo que lado é fuego nossa senhora nossa mas caramba que dano forte tá acertada que dano forte mano esquece o Robin os inimigos adoraram a gente nossa cara os inimigos são fortes considera vamos lá impacto frenético mata esse cara aqui ah vá não cara tu defendeu que merda o cara defendeu mano faz sacanagem o cara defendeu cara como é que pode como é que pode velho como é que pode velho mata ele Dahlia pronto acabou matou tá bom Tá bom, agora é só atacar ali. Vamos rodar! Ah, os planos são como boos. Só bom até que eles saibam. Na real, vamos silenciar esse cara aqui, né? Não vai atacar ninguém, não. Toma silence. Eu entendo. Pilar de fogo, mata aqui. Vamos voltar aqui pra trás. Na real, a gente mata esse cara aqui. Pronto, saímos do fogo. Eu marcho para o amanhã. Eu não posso ser inteligente, mas eu sei como curar. Tudo bem. As armas não são as únicas coisas que levam vidas. Vamos ter que matar esse cara aqui. Putrefação não dá dano. Que merda, hein? Putrefação. Vamos ver se eu pego aqui. Caramba, cara. Nada dá dano. Manipulação das trevas. Nada pega o maluco. Não é possível. Nada acerta o cara. Beleza. Vou dar sonolência no cara, então. Se foda. E vamos embora daqui com a Andréia. As pessoas que correm suas mãos morrem primeiro. Vamos usar uma poção de cura aqui. Poção de recuperação média. Pronto. Você conseguiu. Não vai morrer. Entendido. Os caras não morrem, velho. Como é que pode? Tá, vamos lá. Luz torrencial aqui no Templário. Ele vai dar ataque de luz de volta. Não vai. Não deu, não. Ele defendeu, mano. Galera, o Templário defendeu, cara. Não pode extinguir minha will. Merda, cara. Tá, vamos lá. Trovão aqui. Máxima luz. Deu 70 de dano. Francisco, o Bóldo chegou! Tô defendido aqui. Ó, peguei nível máximo com espada. Ó, que legal. Morreu. Bateu em mim e morreu. Adeus, acabou. E o outro cara tá silenciado lá do outro lado, não vai fazer nada, não. Silenciado não faz nada. Tamo vivo. Foi um movimento boldo, Hector. Mas você falhou. Você acha que eu vou morrer em algum tipo de caixa de caixa como esse? O tempo está agora. Puxa em frente. Mais inimigo. Beleza, todos os cavalos vão vir junto, né? Se não tivéssemos, nós estamos todos mortos. Fute até o último respirador. Corta qualquer idiota que está em seu caminho. Ok. Muita hora que a Sarah seja segura, essa toda a mundo vai morrer. Pronto. Vamos finalizar esse maluco aqui. É uma linha fina entre a visão e a delusão. Alguém tem que. Será que dá pra dar uma flechada? Não, esse cara vai me matar. O mais difícil a luta, o mais difícil a vitória. Vamos vir aqui com o velho. Impacto das trevas. Sussurro da escuridão vai deixar ele na merda. Vai gritar. Pum. Beleza. Seguinte. Minha escada é como um fogo de fogo. melhor evitado. Peraí. Preciso matar esse cara. Não diga mais. Morre. Nossa, mas ela teve que andar até aqui, mano. Que merda, hein, Dahlia. Tá, fica safe aqui, Dahlia. Ela vai apanhar pro cara ali. Não tem o que fazer, não. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Vem que a Dahlia já apanhou aqui. Não tem o que fazer. Vamos lá usar uma poção média aqui com o Robin. Vem o Albert pra cá, o nosso mago. Vamos ter que voltar aqui. Vamos ter que vir voltar pra cá. Usar um elixir de recuperação médio. Cura todo mundo. Não tem problema. O Francisco aqui tá na merda aqui, né? Espera a gente voltar aqui. Não dá pra ficar aqui, não. A Lady Michelle. Vem, voltei você pra cá. É hora. Bota o Eden aqui na frente. Usa a poção de recuperação média. Tamo safe. Deixa que eles vêm pra cima porque eles são de cavalo, mano. Se a gente for pra cima, a gente tá fudido. Olha isso. Olha o range que se movimenta um desgraçado desse, cara. Deusão sagrada. Pum. Pocadinha da Dahlia. Pum. 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 Tá, vamos lá, Dahlia. Seguinte, a Dahlia não pode morrer, né? Minha blade é como um fogo de fogo. A melhor que evite. Dahlia vem pra cá. Dahlia me lembra sandália. Recuperação média. Pronto. Alright. Robin. Vamos vir pra cá com o Robin. É aquele negócio. Mata eles antes deles matarem a gente. Pronto. Acabou. Menos uma cura, né? Que esse aqui era o bispo deles. Ahn... Sabe o que fãs e drogas têm em comum? Eles nunca aprendem. Seguinte, o velho vai ser o foco das atenções aqui, não vai? Robin vai ter uma porrada de um cara de espada. Espada é boa contra couro. Droga. Tá vim cá, velho. Ahn... Névoa da escuridão, sonolência. Cara, eu vou dar sonolência nesse cara aqui. Deixa eles virem pra cima da gente. Com esses outros dois inimigos aqui. você vê as árvores. Eu vejo a força. A gente acaba com eles devagar aqui, ó. Pilar de fogo. Vai tomar. Pronto. O Albrecht tá muito forte por causa do bônus dele. Esse cara é um berserker, né? Putz, a gente fez merda. É tudo por mim. Na real, eu não fiz merda, não. Não fiz merda, não. Impacto eletrizante. Golpe implacável. Cara, eu não fiz besteira, não. Deixa eu pensar aqui. Eden, tu tem... Tem um arco. Não dá pra acertar o cara ali, não. Droga. Se eu vier pra cá, eu consigo dar um impacto eletrizante no maluco? Não consigo. Puta merda, hein? Tá, deixa eu pensar, então, no que que eu faço aqui. Será que eu consigo dar um tornado no cara ali? Vai acabar com ele? Ciclone, consigo. Boa. Não foi tão ruim, não. Não foi tão ruim, não. Agora a gente apanha de um cara só. Vamos fazer isso. Pra cá. Impacto provocador. Pronto. O velho não vai apanhar de ninguém. Conseguimos salvar o velho. Boa. Estela pegou nível, pegou 30. Como você deseja. Ahn, névoa da escuridão. Vai pegar os dois ali. Negócio é impedir esses caras de andar, e vou snipar eles. Vá em frente. Abre a boca. Eu vou colocar um arco nisso. Vou snipar esses caras aqui na primeira oportunidade que eu tiver. Você conseguiu! Todo mundo tem algo para proteger. Armadura pesada desse lado aqui. Vamos vir pra cá com o Vitorim. Eu não posso ser inteligente, mas eu sei o que me suporta. Impacto provocador no bruxo aqui, mano. Vai ter que usar magia em nós, feiticeiro. Não posso deixar você free to play, não. Vai lutar contra a gente, cuzão. Nossa senhora! Correu! Nossa, mano! Tem claro! Ah, vai ter que perder, mano. Vou matar esse cara com aquela magia roubada lá. Não! Caraca, mano! Eu sei que o Francisco ia morrer agora. Beleza, o Francisco tá vivo. Tem uma parada nesse jogo que às vezes eu me esqueço. Os chefões, eles só apanham se a gente matar os subordinados, galera. Então, pra fazer os inimigos baterem em retirada, a gente tem que matar os subordinados deles. Tem isso também. Considera que é feito. É hora. Ele nem vai apanhar o Hector, se a gente bater nele agora. Amanhã é um novo dia! Claro que é. Ou não, vamos tacar uma magia fraca nele. Sussurro, droga. Sussurro, matou ele. Nossa, 30. Acabou. Ahm, seguinte. Não se preocupe. Você não vai sentir uma coisa. Não liga, Sander. Liga mais! Não dá pra largar o Francisco aqui. Eu ouço você. Tem você pra cá, minha cara. Manipulação das trevas. Você vai recuperar a vida inteira aqui. Pronto. 15 de vida. Os caras dão muito dano, mas a gente é forte, cara. Se você diz assim... É como no meu nome não é Johnny. Os caras são grandes, mas nós é ruim. Celeridade. Vem direto. Vem direto. Não se torne suas... Abraça suas ferras. Esse não é o lugar em que nós moramos. Olha, os magos dele são muito fortes, cara Vamos voltar aqui Vamos matar esse cara aqui com o Viturin Eu quero que o Viturin tome uma ou duas porradas Pra ele dar mais dano, mas eu não quero que ele morra Na real, vamos fazer o seguinte Desfaz, o Viturin vai morrer aqui O cara deles e o mago vão matar ele Não adianta Vamos tacar um pilar de fogo aqui Finalizar esse filha da puta aqui Até que a gente consegue Consegue, matamos o cara Pra cá, fica aqui atrás Pra cá com o mago Ahn, poção Não tem como usar uma poção de dano aqui Quanto você acha que sua vida custa? Será que ele consegue me bater, mano? Ele consegue me bater, não Ele vai atrás da André, o cara ali Putz, ela vai curar o Bezek, mano Filha da puta É um filho da mãe, olha isso Olha isso, cara Beleza, não estamos tão mal assim Vamos dar sonolência no Héctor e matar os outros caras É o que a gente tem que fazer aqui Alguém tem que Vá lá, abrita sua boca Eu vou colocar um arroa nela É uma linha lenta entre visão e delusão Mata esse cara aqui Manipulação das trevas, pronto, acabou As pessoas que correm suas mouths morreram primeiro Atira nesse maluco Gritou Nossa, um de vida Não acredito nisso Eu me recuso Eu me recuso, galera Eu me recuso Um de vida Morreu, filho da puta Beleza, seguinte Aquela parada, né Agora é só bater nos chefões, né Só que não Vamos voltar aqui Já sei o que eu vou fazer aqui Vem aqui Chuva torrencial bem aqui Vou acertar todo mundo ali Pronto Tá todo mundo ali molhado O velho vem pra cá Dá sonolência no Hector aqui Só dois inimigos lá atacam Um vai curar É o que sempre acontece Só dois inimigos atacam, de verdade Vamos usar a poção de celeridade aqui Vamos correr mais no próximo turno Entendido E vamos fazer o seguinte Eu marcho para amanhã Amanhã Ahn... Esse cara aqui Aura terrestre vai ter que atacar em mim Não sei se eu dou um raio nele Ou dou um impacto provocador nele Vou dou um golpe placável Vou dar um golpe placável Vou bater de volta Toma Aí ele bate em mim Pô, gostei do cabelo desse cara Toma Pilar de fogo Ciclone Luz torrencial Nossa, nenhuma habilidade De fato dá dano Vamos de pilar de fogo mesmo Já que ele não tá molhado Como ele é mago Eu dou pouco dano em mago Né, galera Tem isso também Vamos fazer o seguinte Vem aqui com o Viturin Viturin tem arco Pronto, mata ele Acabou Pronto Um mago já era Que idiota Cesare Eles conseguem o Humes Você deveria gastar menos tempo Sendo ele E mais tempo Sendo ele Beleza Beleza Vamos pôr no meio Não importa E mano O poder mágico dela E do cara aumentou E agora? Tipo Será que eles tem o poder De dar HK em alguém? Tá, vamos vir aqui Com o Francisco Vamos provocar Essa mulher aqui Será que ela mata? Meu irmão Meu irmão Essa mulher mata Junto das trevas No Viturin Caralho Galera Olha o dano Da magia Do cara Mano Que isso Cara Meu irmão Caralho Caralho E dano alto Eu acho que não fazia diferença Galera O dano era pra ser alto De qualquer jeito Do ponto de vista Do ponto de vista Os inimigos São fortes Vamos silenciar Aquela mulher lá Caraca Que dano alto Será que eu tento Trazer o Francisco De volta? Vamos dar undo Aqui Pronto Trouxemos o Francisco De volta Tá A habilidade desse cara Que é mais forte Do que a dela É melhor eu provocar ele Do que ela Tomara que ela não mate o Francisco Será que Cara Acho que qualquer um dos dois Mata Qualquer um dos dois É que mata galera Francisco Acho que não tem o que fazer Ela vai curar o cara Beleza Menos mal Matou o Francisco Não adianta O Francisco morre De qualquer jeito Mano Caralho Mano O que que tá acontecendo Aqui Deixa eu pensar aqui Vamos vir aqui de novo Eles são muito fortes Cara Esse casal Será que se eu deixar Todo mundo na merda Não é melhor Vamos vir aqui Será que se eu vir aqui Com o Francisco Matar esse cara aqui Pronto E causar dano neles Acho que é melhor Agora eu não vou tomar Dano deles Bufados Acho que é isso Galera Agora eu não tomo Dano deles Bufados Com a magia Aumentada Eu vou tomar Eu vou tomar Um ataque só Essas mulheres Estão tudo parado Aqui Não põe sua vida Em uma corrente Aconhecido Ahn Poção de recuperação Pequena Vai me ajudar Mais Aqui Na moral Não vou ficar Junto Pra não tomar Aquele porradão Que ele dá Mas aí também Não posso ficar Muito longe Eu vou ficar No fogo Aqui galera Sendo sincero Eu vou ficar No fogo Aqui Vamos usar Um elixir de força E vamos ficar No fogo Aqui Será que Será que Alguém morre Ali? Nossa Eu defendi Maravilha Tomara que ela Não mate Ele Tá muito triste Se o Francisco Morrer Morreu Vai curar o cara Boa Tamo vivo Caramba Galera Bom A Dahlia Vem pra cá Que é a nossa assassina Usar um elixir De força Nela Poder Pancar Outra Na porrada E você Pra cá André Inventário Poção de recuperação Pequena Elas estão Fortes Mano Não dá Pra dar mole Não Vem pra cá Pra perto Vamos lá Espera É isso Por enquanto Amanhã É um novo dia Aconselhado Eu não posso Ser inteligente Mas eu Eu sei Como O que é Eu poderia Provocar o cara Aqui com o Francisco Mas aí Eu vou tomar Uma porrada E vou morrer Deixa eu ver aqui O que que eu faço Aqui com ela Com o cara Rapaz Eu vou silenciar ela Senão ninguém morre Sem problema E eu posso Bater nela Com o Francisco Nenhuma flama Pode extinguir Minha will Ou com o Eden Eu vou bater nela Normal Ela tá silenciada Ela não quiser Contra-atacar Maravilha pra gente Cara, o Francisco Tá fraco Vem pra cá Francisco Inventário Elixir de recuperação Pequena Pronto Topa a vida Desgraçado Bate nesse velho Aqui com Vendaval Ele congela Acredito eu Dá pra usar daqui Ah, frente fria Vamos congelar o velho Não, eu acredito que o velho Não faz nada No próximo turno Você pode fazer isso Você pode fazer isso Vamos meter flechada nele Pum Pronto Nossa senhora O Robin vai morrer O Robin tá morto Vamos matar ele com o Viturinho Pronto Matamos o velho Vai ficar sozinha Beleza Beleza O poder dela aumentou Muito mais agora Vou silenciar ela de novo Depois Essa mulher é muito forte Tá bom Entendido Cara, a gente tem que forçar Um ataque na gente Pilar de fogo Frente fria Esse clone Puta merda Não dá Caramba A gente tem que forçar Um ataque na gente Eu queria tapar O caminho do cara aqui Não vou conseguir Vamos Vamos ficar aqui Do lado Do Viturinho aqui Eu queria muito Que o Albert Sobrevivesse Tomara que ele sobreviva Tá vivo Beleza O Hector vai morrer agora Nesse turno A gente finaliza A mulher aqui Com a Dália Morreu Boa, Dália Caramba Caralho Que mulher forte Essa Dália Tá, beleza Agora é só matar O Victor O Hector Que tá aqui O assassino Machadeiro Pilar de fogo Vem pra cá Muro de gelo Frente fria Luz torrencial Toma choque Maluco Vou dar choque Nele Pra não ter que Entendido Ah, vou finalizar ele agora Caramba, deu certo, hein Conseguimos, galera E eu não trouxe a Marcelle Nem o Danny Pra curar Beaten by a kid I'm getting rusty Tie him up Aê, galera Ganhamos Aê, galera Eu pensava que você Tinha nos reuniçando por um momento Mas se todas as suas troupes Estão aqui A Allianz Deve ter tomado o castelo Não me importo Fazer todo o trabalho Algo sobre isso Me parece Por que o Balistar Dar esse lugar Então facilmente Eu vou esperar Que o Hector Estava atingindo Seja como ele E o Balistar Estão tendo Alguma fricção Talvez quando Isto termine Temos que ter Um pequeno chat Aê Vitória O Francisco Morreu, né Mas ele upou De nível Para caramba GG, galera Piasma Passo vigilante Perfurador De armadura De placa Impact Nossa, os caras Uparam muito, velho Os caras ganharam Muita coisa It's been a while Hector Losing to you lot Guess I've gotten rusty After all Whatever Kill me Be done with it You weren't trying To defend That place At all You were trying To escape What's the matter You and Balistar Having some Little lovers Quarrel Quarrel That ox Barely Communicates At all Now spare me Your rustic Charm And stupid Questions I don't have The stomach For it Fine Take him Away Ae galera Tamo aqui mano Conseguimos Liberamos A classe Templar Com Robert Já dá pra Transformar ele Ae De não pode Mais ganhar Ponto Beleza Personagem Agora pode Upar Vamos só Ver aqui Um negócio Galera Se o Robert Pode trocar Já Cadê Robert 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 Não pode Trocar de classe Você tá de sacanagem Comigo Jogo Lança Armadura De placa Escudo Montaria Ah mano É 3 Em magia Você tá de sacanagem Comigo Velho Que o Robert Não pegou 3 Em magia Ainda Putz Grilo Mano Tá galera Beleza Esse foi o vídeo Vou encerrar por aqui Próximo episódio A gente volta Com mais Lost Eidolon Beleza Falou Tchau